A CIDADE NO BRASIL Passa num dos melhores lugares do mundo, na Vila Barbrinha. É aqui que tá todos meus amigos. Sai das minhas terras, seu moleque! Se você quer saber se esse caos tem aventura, ou se tem. Tem gente caindo? Tem cachorro bravo? Tem. Tem genezinho? Infelizmente tem. Tem confusão? Diversão? Claro que tem. E tem finar feliz? Eu trouxe meu goiá por si. Bom, aí vocês vão ter que assistir pra ver. E por si, que ficou com vontade de escutar esse caos, daqui a pouquinho tá nos melhores cinemas da Vila Barbrinha e arredores. Espera um bocadinho.